Hoje eu estou muito feliz e quero compartilhar algo com você incrível que fez parte da sua infância, que eu sou apaixonado. Nesse vídeo eu vou te pedir duas coisas. Compartilha essa plantinha aqui com o máximo de pessoas do Facebook, do WhatsApp. E essa parte é muito importante. Deixa o like, aperta no botãozinho azul para que todo mundo possa ver essa incrível planta mais uma vez. Coloca aí nos comentários qual é o nome dessa planta. Olha que incrível, vou te dar uma dica. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Para você que não conhece, essa aqui fez parte da minha infância. É a Mimosa pudica, o seu nome científico, mas o mais conhecido é Dormideira. Olha, toda vez que você encosta aqui, ela acaba fechando um pouquinho. Olha lá, ela fechando, gente. Olha que top. Sua origem é da América Central. Se espalhou por vários continentes. Hoje está na maior parte de todos os estados aqui do Brasil. E é uma planta exótica. É uma planta incrível. É uma planta linda que fez parte da minha infância, na infância de muita gente. E ela tem uma floração incrível. Eu vou colocar algumas fotos aí para que você possa ver quanto isso daqui é maravilhoso. Pois a mais linda é a floração da dormideira. É de chamar a atenção. Por que você deve colocar essa planta na sua casa? Em primeiro lugar, como eu disse, ela é extremamente exótica, muito diferente. E principalmente quando alguém visitar a sua casa, com certeza essa planta vai chamar a atenção por dois fatores. Porque quando você encosta, ela fecha. Isso já é exclusivo. Quase nenhuma outra planta faz isso. E ela tem uma floração delicada, incrível, que traz insetos incríveis para o seu jardim. É ótimo para quem mora em apartamento ou casa. É uma planta do papai do céu, linda, realmente única. Presta atenção que essa parte é importante. Isaac, como que eu consigo colocar essa planta no meu lar? É muito simples. Normalmente a gente compra a mudinha que vende na floricultura. Está em torno de R$3,99 a R$8. Vende também pela internet. Só você coloca lá no Google, pesquisa, dormideira, muda. Vai vir uma planta incrível, uma muda saudável. No meu caso aqui, foi o passarinho que jogou a semente e nasceu. Tive sorte de ter isso aqui no meu jardim. E fora que eu gosto de brincar o dia inteiro com essa planta. Isso aqui é incrível, gente. A gente passa a mão assim, olha. Olha lá fechando. Se você gostou do nosso vídeo, compartilha, comenta. Muito obrigado pela tua presença. Queria compartilhar algo com você que eu acho muito importante. Fez parte da nossa infância e é uma bela criação. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.